Oi gente, tudo bem? Recentemente viralizou um vídeo meu, do Linha de Frente, em que eu falo que antigamente jorrava dinheiro na imprensa com muito mais intensidade e volume do que agora. E algumas pessoas têm contestado, enfim, dados e... Contrapatos num argumento, gente. Eu nunca falo alguma coisa sem antes estudar e pesquisar. O governo Bolsonaro gastou, em quatro anos, 258 milhões de reais com publicidade. No governo Lula, os gastos de 2003 a 2009 foram de 7,7 bilhões de reais. No governo Dilma, em quatro anos, ela gastou 9 bilhões de reais em publicidade. Eu vou colocar aí no vídeo a fonte de onde eu vi esses vídeos. O primeiro é de 24 de abril de 2010, foi feito por Rodrigo Rangel, do Estadão. Ele que verificou esses dados e disse que em seis anos, os gastos do governo Lula subiram 48% com comunicação. Ele anunciava em 499 veículos de comunicação e depois de seis anos, em 7.047. Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Obrigado. Obrigado.